O Pai, eterno e inepável, Deus impalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoem, teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua, e toda glória, e de todo o cinto, o Pai, que o caixa de controle. Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico! Puxa a descada e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão, se for menina, fica pelada e deda no colchão. Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão, tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu pé, ela, 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 ela! Ela! Olá, tudo bem? Tudo como é? Tudo bom? Estamos de volta aqui, programa Pânico para todo o Brasil, hoje é quinta-feira, dia dois de dezembro, nosso Robert de hoje é Jean Marcel Rodrigues. Que beleza! Fala Jean, tudo bem? Olá, boa tarde. Tem vinte anos, você é radialista? Informei e também exerce a função de DJ. Sério? Estou tentando entrar aí, na turma. Tentando entrar na turma do Pânico? Também. Muito bem. Cabelinho aí. Ah, DJ? É. Você toca, DJ? Eu toco tribarroso, dance, Lady Gaga. Ih, eu preciso. Congrate. Muito bem. Então é o Jean Marcel que está aqui hoje, aqui no Pânico. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Fala, gordinho. Beleza, milhaço. Mais amém. Mais amém. Ah, vamos embora. Quem nunca enfrentou a dificuldade não conhece o sabor da vitória. É isso aí, bichão. Ah, é verdade. Couve, convida. Couve, gravida. Quem você convidou? Couve. E lá te escondia. Muito bem. Hoje teremos aqui no Programa Pânico a banda Polo. Oi, sim, hein? Esse grupo criado, ou melhor, o grupo criador de um dos maiores hits do ano, Vagalumes. E vai tocar hoje em São Paulo. E belé. Então vamos conversar hoje aqui com o Polo. Boa. Emílio. Oi. Nossa, Amílio. Oi. O que o Sávez falou para um... Ele não sabe a piada. Para um senhor, três horas da manhã. Você já contou essa. Você já contou essa. Senhor Madruga. Senhor Madruga. Você já contou essa. O aplicativo tá pequeno. Ah, já acabou a piada. Já acabou a piada. As mulheres talentosas Vou fazer o mil que chegue Elas são tão belas Vou comer suas panelas Os ouvintes é malas Vou bater com uma bengala Já está na aula Vamos conversar O que tá? Merry Christmas Fala aí, rapaziada da Jovem Pan, aqui é o Bó do Pânico. Eu sou o garoto suja do Pânico. Oi, aqui é a Amanda. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal, Jovem Pan é nóis. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan E hoje estamos recebendo Este grupo de rap Criador de um dos maiores hits desse ano Se não A música que mais tocou esse ano Isso aí Não é isso? Oi, que sa Eu acho Eu escuto bastante essa música Muito bem, aqui está Polo Ai, Polo é chique Todo Mauricinho usa Polo é chique Todo Mauricinho usa Olha o Polo Sempre de Polo Sempre com o Polo Estamos juntos Muito bem O Polo aqui hoje Conversando com a Jovem Pan Hoje eles vão estar tocando com o MC Com o Guimê, não é isso? Isso Onde é que vai ser? Na Outilaus, na Rua Augusta Geralt Convidado Ih, vai jogar ovo lá Oh, vai Rio, quieto É a partir das 11 da noite Boa, boa Na Rua Augusta 2805 Hoje tem festinha, hein? Hoje tem festinha Fim de ano É, vamos comemorar A geral com a gente Todo mundo convidado Sapecar o peru Sapecar Sapecar o peru Sapecar o peru Muito bem Essa música realmente Acho que foi a música mais tocada desse ano, né? Eu acredito Sou das Poderosas É, eles e a Anitta A Anitta Não vem não Eles e a Anitta A Anitta é bem gostosinha, hein? Não é? Pô, nossa parceira Nossa amiga aí Tamo junto É amiga de vocês ou não? É, a gente tem uma música junto aí já, inclusive Dá pra perder uma meia horinha Ah é? Mas tem aqui? Não Tá produzindo Ah, vocês tão produzindo? Ah, você de novo Vai tá no CD de vocês? Vai Não, não, no CD do Queen Mas você tá no dela CD do Queen que vai tá Não é no deles, é Não é no deles É o CD do U2 Que vai ter a música Proço bola Muito bem Eu quero saber o seguinte O que que mudou agora? De bairro Tem carro Casa própria É, basicamente foi isso Continua em Pirituba Ah, Raimundo Pereira de Magalhães É, eu moro perto Rio Vermelho Tudo ali Eu mordei de casa só, mas E o carro, trocou o chevette? Trocamos, trocamos O chevette Hoje em dia a gente tá com as navinhas aí Ele tá chegando Boa, isso aí E as biscate mudaram? Mudaram Pararam de pagar? Outro nível também Entendi Paga mais barato agora É Custa menos Custa menos O sucesso traz muita coisa boa Mas também traz muita coisa ruim É verdade Olha os filhos Aqui ó Já tem os filhos Ele já fez o filho depois da Polo já Aí sim Conseguiu perder a virgindade É Gente, peraí Me conta que história é essa Que a banda quase acabou Quase Por quê? Briga, confusão Marraco Loucura de amor Tava na loucura do amor Falei Ah, vou dar um tempo ali Fazer uns contatos extraterrestres e tal Umas brisas assim É mesmo, filho Que loucura de amor não faz, né? E aí eu quero entender A mulher tentou na tudo Psicologia Por que Que a loucura de amor faz isso? Então acho que é quando você pensa Pô Quero fazer tudo por essa pessoa Quero viver esse amor e tal Aí você não pensa no E você nem conversou com os parceiros Ah Na verdade não, né? Não Ai gente Palhaçada Agora Você acha que você ficou cego? Não, acho que na verdade Como tudo na minha vida Eu vou vivendo momentos E sigo meu coração Aquilo tinha que acontecer, entendeu? Pra fortalecer o que existe hoje em dia Que a gente criou uma parada Que é muito verdadeira Nós três viemos do nada mesmo E a gente conseguiu tudo isso aqui naturalmente Fazendo o que a gente gosta Fazendo a nossa mensagem Que é muito pura E aquele momento tinha que acontecer Pra fortalecer tudo isso Que é Quantos anos você tem, menino? 22 apenas Não, mas então Me fala uma coisa Eu não sei se você quer falar nisso Claro, pode ter Mesmo que você não queira Eu vou perguntar Você conheceu uma mina E aí você se apaixonou por ela? Eu conheci ela antes da Paula Ela era a minha namorada já Aí a gente sempre ficava indo e voltando Numa dessas Tinha muita coisa acontecendo no momento Não tinha tempo pra ficar com ela Falei Vamos viajar ali E depois a gente volta e resolve Só que eu nunca imaginei que ia dar mídia Que ia falar que eu morri Que ia achar meu corpo É verdade Teve esse papo, né? Você sumiu É, fiquei uns dois dias Foi dar um sapeco É, foi dar um Mas a Sapeca gostosa Muito E a situação também é das letras Mas não consegui chegar lá Porque acabou a gasolina Não furou o pneu do carro Mas a verdadeira treta É que você faltou em show O que aconteceu com a tua É que tinha umas gravações no dia de programa E eu não sabia Porque eu paro e falei Nem vou ver a agenda nem nada Vou embora Quando eu fui Começaram todo mundo atrás de mim Polícia, minha mãe Da Atena Todo mundo É O Belchior O Belchior do pânico É que é uma Do povo Me chamaram também De Belchior É que é uma conta difícil essa, né? Porque você Quando você tá ali na No momento que você tá fazendo sucesso Fica todo mundo também Puta Tem que aproveitar o momento Vou aproveitar o momento É que nós somos seres humanos Nós somos baterias Nenhum dos jornais três daqui São um produto Ou somos qualquer parada É fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo que existe na Polo Nós três que criamos Nós três que fazemos Não tem ninguém falando Veste isso, faz isso Faz aqui Então A gente sente uma liberdade Muito grande Só que nesse momento Faltou um pouco Vai, da minha responsabilidade Em pensar nos moleques Em pensar em tudo que já A pericota É A pericota Posso falar Posso falar uma coisa? A melhor coisa do mundo É a pericota É, entendeu? Então tudo que for feito Em nome da pericota Os homens entendem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Mas também tem de mal menos, né? A gente entende sim, Bola A gente entende Mas ficou tudo bem O que importa é que depois Graças a Deus Hoje em dia Nós racha o bico Mas você acha que atrapalha? O relacionamento atrapalha? Você acaba tendo mais cobrança Do lado dela Do que do Você vê que os grupos gays Não se separam O Pet Shop Boys até hoje Dá só um caco, né, irmão? A ver se as bichas se separam É verdade Emílio Não tem mulher no meio Gente, no seu pescoço É pra ela? Não Era pra ela? Graças a Deus, não Se não ia Pra tirar isso aí Essa dureza, irmão Foi do Google Google Imagens Agora, esse negócio de mulher Esse negócio de mulher Até perdi o fio da meada Eu tô com um negócio bom aqui Já, desculpa Ela me cortou Combrança Não, é Esse negócio de mulher é um inferno É um inferno É um inferno na vida do cara E eu perdi o fio da meada Não, eu tava completamente O que você falou Você tá bem Completamente Não, eu dormi sentado Eu acordei com o Sanduba na mão Seis horas Por quê? Eu morri de fome Eu fiz o Sanduba Eu dormi no sofá Seis horas da manhã Olá, Globo News Seis horas da manhã Eu comi estuquente pela metade Eu dormi sentado Tá completamente charol Eu nunca dormi com comida Galera, eu queria saber de você Já falando nisso Sanduba na mão Vocês classificam 2013 Como um ano bom Ou como um ano Que quase a banda acabou Pô, um ótimo ano Um ótimo ano Acho que foi o nosso ano Melhor ano da nossa vida Até agora Até agora Pra mim foi Pra você também? Sim Você também, moleque? Então é isso mesmo O Will Smith, ele tá quietinho O Will Smith, ele não fala nada Ele tá quietinho O Will Smith, não Além de caçar Um milhão de Pagalucos Pagalucos Conseguiram alcançar Mais de um milhão Na conta bancária? Olha Dá pra pagar a conta Dá pra pagar as contas Boa, boa Tá dando pra chegar ali Ainda tão morando Em Pirituba City? Sempre Só mudei de casa Mas tamo ali Mas daqui a pouco Tá no alto da Lapa Já dá aquela descida É opcional A gente tá lá Porque a gente gosta A gente gosta De estar do lado Da rapaziada Que a gente conheceu É difícil a gente sair de lá Tem um povo bom lá Tem uns vós bons lá Pirituba? O quê? Pegava o ônibus Que passa pelo Heitor Penteado Eu já pescava ali Na porta de casa Quer um Guaraná? É como ser lixo Eu sou batalhador Eu sou batalhador Ele conhece mesmo Passa pelo Heitor Penteado Vai terminar o Pirituba E volta como Pompeia É esse não E aí você fala Quer um Guaraná? Emílio, eu lembrei Eu lembrei o papo anterior Você falou sobre a Yoko Ono Yoko Ono Eu quero dizer o seguinte Também o Beatles é Beatles Ficou um mito Por causa da Yoko Ono também É igual ele também Eu acho que Embaixo de um problema Que rolou Uma parada Eu acho que De certa forma Fortaleceu vocês também Entendeu? Eu acredito que não existe Sim, entendi sim Nada por acaso Nada tipo Aconteceu E não foi um erro Tudo A gente vai tirar sabedoria Ou felicidade Essa parada Então A gente vai acontecer E hoje em dia A gente dá graças a Deus O que aconteceu Poderia existir o Beatles Até hoje Só com o Ringo E Paul O que eu não tava fazendo Se não fosse a Yoko Ono Morria um e tal Os caras iam tocando a bandinha Tipo o Rolling Stones Os caras tão aí até hoje também Mas o mito virou Porque a japonesa lá Separou Entendeu? Exatamente Então é melhor Eles ter separado Então é isso É melhor eles ter separado Não Fortaleceu de certa forma Os Beatles Cabou Cabou Fortaleceu Qual foi o fortalecimento Dos Beatles Fortaleceu o Polo O Polo O Polo O Polo O Polo é outra coisa O Polo Mas o Beatles virou mito Pode crer Que virou mito? Cabou Mas virou mito Tá lá Hoje você Que legal Eu que ajudou demais Mas os caras ficaram tristes Pra caramba Ficaram Lá o Ringo Starr Faz um show triste O Ringo fica triste Baterista cantando com a panderola Estranho 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 Ficaram tristes Só o Polo Mas tinha que acontecer também Na história deles Mas aí cá E depois desse sumiço Acabou? Acabou Você enjoou? Não, não acabou na verdade não A gente continua O namoro Ah, o namoro? É O namoro acabou Depois de quanto tempo Que você sumiu? Um mês Mas quanto tempo Você ficou com essa menina? Três anos Sobre ela só hoje Ah, mas eu achei interessante Essa história de amor Ah, já acabou Quer falar da história de amor Como assim parceiro? A fila andou Lógico né irmão Ou ela te flagrou com outra A tia quis dar uma zoada na turma Já rodou irmão O que nós vamos tocar aqui? É assim né Buxi, simpatias Vagalumes Vamos Piritubacite 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 é show Piritubacite é boa Sensacional Melhor música do álbum Sim Então Magherite Nós vamos fazer homenagem Aos rapazes que pegam ônibus Na Hitor Penteado É para Pirituba Olá Quer um guaraná E um sanduíche Muito bem E hoje tem show aqui Do Polo É o Polo E o Guimê Hoje a partir das 11 da noite Na Auto House Aqui na Rua Augusta Boa Boa Bem geral Se você quiser ligar lá 30628548 Vamos de Piritubacite Aqui no Jovem Pan A música é demais Alô rapaziada da Jovem Pan Quem está falando aqui é Falcão Vocalista do Rapa Dinho Lóvel para vocês Feliz Natal Tudo do melhor Opa, estamos de volta Tudo bem, meninos 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 Estamos de volta com o programa Pânico Ao vivo para todo o Brasil Hoje recebendo a banda Polo Essa banda Que é a revelação Arrebentou 2013 É nós Estão chegando Os caras vieram de Pirituba É isso mesmo Vieram de Pirituba Com a cara e a coragem Sim E estão aí bombando Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Eu quero saber de vocês Se em um determinado momento E a música 2 A música 2 A gente tem um álbum novo Vindo aí com 11 faixas, né Luiz? Sai no final de janeiro de 2014 E tem música 2, 3, 4, 10 E vai ter nessa linha aí Vai E tá boa? Tá melhor que vagalumes Qual que é a próxima? Pirilampos? Pirilampos? Vai ser uma parada Saracuras Saracuras Que fala do gênio da lâmpada Uma brisa assim, tá ligado? Ah, vai raspar Vai dar o gênio de uma lâmpada Tudo é uma viagem Vai dar uma esfregada na lâmpada Vai dar uma esfregada São também das letras, né? Ô Bolo, o que te faz lembrar A esfregada da lâmpada? Ah, na curvinha da lâmpada Coisa no capu Coisa maravilhosa, né irmão? Sabe aquele gênio bonito É Sarrano e no grau Coisa linda, né? Né? Gostoso Com som e tudo Com som e tudo, irmão Vem com audiovisual Don't be surround Surround, estéreo e diabo E HX E eu queria saber Pois não, mamãe Pode ir E rasteira de contratantes? Já tiveram? Já sofreram alguma rasteira? Até ontem Até ontem tá tendo ainda Tá tendo? Tô tendo 2 mil Ah, é que a galera Tipo é Antes do começo tinha Hoje em dia já tem contrato Pra fechar show Vocês cantam antes de receber? Não Antes cantavam Antes sim Hoje em dia eram mais Metade, metade É, antes Tinha vários golpes A gente também não era nada sério Antes era uma parada que era Deposita aí Depositava A gente ia do mesmo jeito A gente queria cantar A gente queria ter experiência Já tocaram assim em troca de drinks Já O primeiro show foi assim Um dos primeiros shows Inclusive foi por causa de Com vodka O cachê Quanto vocês podem? Pô, mas aí até eu vou com vocês, irmão É isso Pô, mas não é vodka E salada Mas aí vocês começaram a perceber também Que começou a melhorar a quantidade de mulher também É na noite Ninguém sai no zero Entendeu? E aí a gente também não tinha nem noção de quanto que era um cachê Nada A gente falou Pô, dá umas vodka pra gente Tominho Tominho Vocês eram O Cafane é malandro Sozinho no começo Só nós Empresário Vocês viam lá faziam O Cafane é malandro O Adriel é malandro Mas o Tominho eu tenho dúvida Do que? Saiam vocês lá Ele desacompanhado ou não? Fala a verdade Que ele tá sempre acompanhado É mesmo O cara é fera Gangsta Aí sim Vem comigo Vem comigo Aí sim Quem compõe? Os dois Eu acompanho o que eu canto Ele faz o que? É DJ É DJ Ele faz as bases Toca balão mágico Balão mágico não Porque Você mudou a voz Você mudou a voz Da última vez que você veio aqui Vem dezoito anos agora A bigodeira tá maior Não, ele engrossou a voz Você engrossou a voz, Calvão Faz um tempo também, né? É, mano Faz quatro meses Porque ele que chegou aqui outra vez Pô, ele Pô, brother Essa parada aí de DJ Tirando o cara Em oito meses que ele veio aqui Ele mudou a voz Tá com pegaram as minhas agora Tá namorando, pô Antes ele era virgem Tá namorando? Tá namorando Tá namorando Aí sim, hein, meu Aí operou a fimose Então manda um beijo pra São Aminei Um beijão, Thaís Aí sim E era assim Pô, eu sou DJ Eu comecei lá Meu pai me ajudou pra caramba Aí você furar a camisinha Eu tô achando Deixa eu fazer uma pergunta Pro Calfani Que você é muito tímido aí Pode falar E é o seguinte A produção musical Fica por tua conta? Você que dá Também A gente vai num produtor específico Que manja mesmo E mexer no Como é que se diz? No programa E a gente vai dando as ideias O Adriel tem uma ideia de base Eu tenho outra E assim vai surgindo Tipo, que nem Sample Sample é Você pegar uma música Deixa sua filha sair com nós Tem aquele negócio Da música Do quem quer ser o milionário Se você perceber Uma parte da música É desse filme Sempre uma música Que já foi gravada Que corta o pedaço É o Sample É, claro E o Calfani Tipo, ele dá várias instruções Dá várias paradas Todas as músicas A gente faz junto, sabe Tudo é uma parada Que todos nós Colocamos a mão ali E fazemos junto Entendi Agora, qual lugar mais longe Que vocês já tocaram Que vocês falam Pô, foi um perrengão Pra chegar Dezoito horas pra chegar Um pico longe, assim Como foi, assim? Pra pra cima lá, mano Parelheiros Só foram tocar lá? Acho que foi mais Pelo lado do Nordeste É, Nordeste A gente foi mais longe Mais longe Que a gente nunca tinha ido Foi... É, Olinda, né? Olinda É, algum lugar Por aí É que foi longe Tipo, muito longe Da nossa realidade Tipo, a gente, caramba Eu não imaginava chegar aqui Chegou lá Todo mundo cantando as músicas Fala, caramba, cara Tipo, nem o rap Chegar lá E a galera cantar A gente, caramba 2 mil quilômetros Da sua casa A galera Tá ficando séria A parada Já tiveram oportunidade De tocar fora do Brasil Já ou ainda não? Já, mas aí não deu Por causa da nossa documentação A gente não tinha nem RG na época Nome sujo Serasa Tava pro documento certão Na real A gente ainda não tem RG, né? Pra falar a verdade Adriel, a ideia é com B, ó Quantos shows em média? Quantos shows em média Vocês têm feito por aí? Pô, 16, 15 Beleza, hein? Por aí Tamo 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 Deixa eu falar É real Essa história Que um de vocês Interpretou Fizeram o teatro juntos E um fez Jesus Cristo Isso mesmo Ele foi Jesus Quem? Você fez Jesus Cristo Como assim? Já vai pro cara de Judas E ainda peguei a Maria É Boa, boa Foi o único teatro E o outro foi o Rei Mago Ele foi o Rei Mago Rapidinho Você fez Jesus? É Fez Jesus? Peguei a Maria Não quebrou a cruz não, maluco? É o Jesus na Santa Ceia Comeu tudo Não dividiu o pão porra Mas o mais importante Que eu peguei a Maria no final Foi o único que pegou a Maria Quem tá estourado É o Jesus na Santa Ceia Bom, eu queria mostrar Mais uma música aqui Qual vai ser? Pô, vocês não tem Nenhuma demo aí Do que vai rolar no que vem Ou tudo é segredo? Tudo é segredo Mas já deve ter Alguma coisa pronta Agora é a Anitta Tô louco pra ouvir Qual que é a parada com a Anitta? Como é que rolou? Como é que rolou? Foi Ela deu um salve Na internet No Instagram Deu um salve Aí eu já conhecei Anitta, pá, tal Aí começou a se trocar ideia No ato e tal A gente se conheceu A gente se trombou Algumas vezes Aí você largou a sua namorada Larguei Aí Foi que foi Aí você pegou a Anitta também? Hã? Aí você pegou a Anitta também? Não, que isso Que isso? O que que tem? Você pode pegar a Anitta agora É Por que não? Mas não rolou Você é bonitinho Tatuado Tem olhos claros Obrigado Mas e além da Anitta Tem mais surpresa pra esse CD? Tem Vem o DVD aí? Como é que tá? Então o DVD também a gente tá planejando Tem bastante parcerias com Bastante Pessoas de nome aí Grande e tal Alcione Alcione Isso, Alcione Eu canto com você Alcione e o Polo Eu canto com o Polo Tem várias paradas aí Mas acho que a gente vai focar mais em videoclipes esse ano A gente vai ter uma ideia de fazer 11 videoclipes Um pra cada música Esse CD acho que tem 14 faixas Tem 9 Vai ser uma galera toda Vai juntar a turma aí Legal Cada um É aquele Conde Zila, né? Fala quanto vocês gastaram pra fazer o clipe Qual? O Pirituba 500 reais Boa 500 reais Porque foi na real Gasolina, essas coisas Porque não gastamos nada Porque era a nossa câmera Tudo Nossos amigos As pessoas da rua E aí vamos gravar isso aqui E tal Quando foi ver Agora não gasta isso É, agora Agora não E agora o povo da rua chora Agora também é as outras pessoas que pagam, né? A galera chega Não, quero patrocinar a parada aí E o povo da rua vai cobrar agora Opa Entendeu? Rola esse Esse patrô Então você Qual que tá orçado então O próximo clipe Que vai ser a megaprodução? Vai ser megaprodução? O próximo clipe vai chamar Festa Muy Louca Ai sim Festa Muy Louca E você de mexicano Sim Maria Mas é a nova música Não de trabalho Mas acho que o próximo clipe vai ser ele Isso Mais recente assim Mas vão ter vários Essa música a gente fez do nada Já cantamos em alguns shows A galera filmou Colocando na internet Já sabem a letra É uma loucura A gente nem imaginou Não precisa nem lançar o bagulho Galera já É louco mesmo E vocês vão convidar alguma gostosa Pra fazer esse clipe Tipo Crencinha conhecida Pô Essa conhecida nossa As meninas lá Pirituba 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 A capinha Pirituba Aquela menina com a marca de vacina forte Isso foi um ano de Pirituba né Bola Porque a Babi A Babi Espaniquete Era lá de Pirituba A gente conhece a Babi É né A irmã dela também A Gabi Ross É prima? É Então salve a Gabi Ross Mulher grávida não apareceu nenhuma ainda? Apareceram Mas já saíram também Não era nossa Apareceu uma de Amazonas Alarme falso Não era nosso não Bola era nosso Pediram autógrafo na barriga e tudo Pediram autógrafo na barriga e tudo Pediram autógrafo na barriga Não, isso é louco Nem parece comigo Você gosta desse tipo Marina Assim tatuado Selvagem Skate Sem rodinha Olha meu filho Eu gosto de homem Então tem chance Eu tô solteiro Olha o Calfani lá Olha o Adriel já lançou aí O sabão em pó Adriel já lançou Aí tem Outlaws mais tarde Hoje tem Hoje tem Então hoje vai ter Outlaws Geral convidado Paulo tá em casa E MC Guimê Olha aí Vamos lá se divertir com nós Quem não conhece Outlaws Foi esse lugar aí Eu passei Tava um dia gravando ali na frente Coisa boa né Coisa boa Ali soninho Dezoito Dezessete Dezoito Dezenove As negra que não tem nem celulite ainda Quem nasceu ainda Nada Não nasceu É um pouco de espinha Mas vai A espinha não faz parte Mas é espreme né Tem a sepsia A sepsia também Exatamente Lava o rostinho com a sepsia Fica tudo certo E como é que Guenha tem você que tá casado Como é que Guenha tem Ela tá solteira Ué Calfani Calfani então Tá solteira ou tá casado Solteira Vai se complicar Eu tô solteira mano Tá bom Por que que tá namorando Calfani Com uma menina de 25 anos Aí sim Calfani Calfani tem 12 Calfani tem terceiro Ela tem 25 Ela é 10 anos mais velha que você Sim 10 anos Não é nem uma louca não É psicóloga formada Tem que falar isso né moleque Boa boa Tá tomando uma aula hein malandro Tá tomando um famoso chá hein Tá surta Na verdade foi assim Olha o que tá magro Era da creche que ele era Aí ele foi crescendo Da creche Era da creche Aí a psicóloga Acompanhou né E o que né O chicabão dava um caldo E aí Pegou o moleque né Era da creche Pegou que jeito Mas você é psicóloga Sim E como é que rolou O conhecimento aí Você foi lá fazer Uma consulta Terapia Foi mudando a voz No meio da conversa Eu comecei Eu tô moleque De 15 anos Não A gente tava num bar Bardô né Aí o O homem tava louco De caixa de brina Na voz de brina Aí tava pedindo o carro E sei lá Não sei Tinha uns caras Pesando nela E ela mirou em mim E foi Foi isso Aí tu já levou embora Opa Com o motorista lá Acho que no banco de trás Não dirige ainda Eu que levei ele ainda Nesse dia Você que levou Eu que levei Ficou na casa dela Aí Caraca Já na primeira noite Tá fraco não Por isso que o nego Tá só com a costela de fora Parecendo o boi mar Só o couro e a pele Ela morava perto Ela morava perto Não É da onde? Tipo da sua casa? Mas pra perto do Bardô Na verdade Aí Não divulga o endereço da menina não É pelo amor de Deus Aparecendo o boi magro Agora vamos lá O que que nós vamos tocar aqui Mais uma do polo aqui Pô Vocês tem um fã clube muito grande Gigante Quero inclusive agradecer a vocês Lá no programa É nóis Uma gama do trouxa do Gui Vocês foram assim Determinantes Determinantes Pra nós Pode crer É que deu uma engasgada Vocês precisaram do polo Que eu partilho de frente Sozinho Graças a Deus Você chamou o Luan Santana Aqui eu chamei o Luan Santana Ai trouxa Já pelou primeiro Esse cara Tem que pedir ajuda pra meio mundo A gente Não tava nessa vibe Pode crer Tá Tomando um cacete e tal Esse cara Falso humilde né Que briga até Pelo peru Obrigado Brasil Quero três peru Ele quer trinta peru aqui Vou dar um mil O cara briga aqui na rádio Com a de ser de Natal Aí o que acontece Aí ele falou assim No ar cara A gente tomando Empatadinho ali Sabe Pau a pau Aí ele não ouvia Ele falou assim Queria agradecer Ele mandou brincar Obrigado Brasil Obrigado Brasil Antes da revotação Obrigado Brasil Pô agradecer aí O fã clube aí Do Luan Santana Eu falei pô O cara tá apelando Pra Luan Santana Eles me mandaram mesmo Então beleza Eu vou pegar um negócio Muito melhor Vou pegar o polo Vamos lá Edu Pega o polo lá E vamos arrebentar Não deu outro fã clube Do polo é muito maior E bombou mano Pisou na cara Do Guilherme Santana Não é impressionante Nós pegamos todos os fãs Dulce Maria Pegamos todos On Direction Inclusive um salve Pra toda a rapazada Família Apolo Que sempre fortalece Com a gente É muito mais do que fã A gente tem uma relação Com eles de carinho De ser humano De amigos Vocês saem pra jantar Com as fãs e tal? Pô, já tem vários amigos Já saímos Já aqui, já aqui Tem várias pessoas Que tem nosso WhatsApp Tem várias pessoas Que não é só Pô, o fã e o ídolo Não, troca ideia É normal Nós somos seres humanos Tinha três moleques Querendo fazer um som Quem se identifica Pode colar Que o bagulho é da hora É nóis Não tem essa E nós vamos ouvir o que aqui O que vocês querem Do disco Deixa sua filha sair com nós Eu ia falar essa Deixa sua filha sair com nós Peraí Como é que é o nome? Deixa sua filha sair com nós 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 Ah é? Essa aí mesmo Respeita Bigode grosso Respeita grosso Patente alta É bigode grosso Respeita grosso Só bigode né? Tá nossa E aí galera da Jovem Pan Aqui é a Anitta E eu vim desejar um feliz Natal Para todos os ouvintes E toda a galera da Pan Merry Christmas Hey this is Justin Timberlake Wishing you happy holidays Yeah Come on Put your hands up Put your hands up Pick up Pick up Pick up Pick up Pick up Pick up Play that Pick up Aí ó Babazezinha aí ó Tá aí calma So good Fica só mesmo Pelo riff hein Pô não sai disso também Não fica só nisso O cara foi no banheiro e deixou a música Deixou lá tocando Não mas ela tem uma virada Ó Contou tudo mais Entrou as velhas cantando Agora Isso é maneiríssimo Muita boca de cima Muito bem Estamos de volta Para fazer uma Pânico ao vivo Para todo o Brasil Pela rede Jovem Pan São mais de 600 cidades Em todo o Brasil Ouvindo a gente agora Olha que maravilha Esse país enorme Chamado Brasil Meu povo República das Bananas Meu querido Marcos Chiesa Temos perguntas Nesses internautas Para hoje Não tem que explicar Mas eu queria perguntar um pouco Rapidinho Rapidinho Temos que também falar Que o Polo tá aqui hoje Porque Quem tá chegando agora Hoje o bicho vai pegar O Polo tá em casa O Polo tá em casa Quem tá sintonizando Por exemplo Em São Paulo Uhum Que está provavelmente parado Dentro do carro Com certeza Com certeza Com certeza Você deve estar parado Inclusive já já A gente vai pegar E o negócio Tá tão gostoso Que por dia Você arrumou uma treta É Você tem que arrumar uma treta Uma mina gata Hoje eu cheguei Já xinguei uma de vaca E por aí vai Ela fez muito E a mulher fez assim Pelo vídeo E eu já dei um Tal Sua vaca Vai Sua lerda Fica aí na frente Acorda Tereza Pô Não sinal 15 segundos A mulher é assim Tá morta Pô Vai logo Você pode xingar Porque o seu carro É blindado Eu não xingo Eu ando num fit Você é cagão Não Porque tem muita gente Armada Eu não xingo não Opa lógico Nunca fui assaltado Já vi Sempre andei em lua Xingar num blindado É Fala aí pastor A mulher Vai Vai pastar Meu irmão Me conta uma coisa Mas tá com a gente Aqui Tá com a Pan Seja bem vindo Pô A Jovem Pan Que aqui é música boa Entrevista boa Paulo Vamos direto Vamos direto lá pra internet Bola O que o pessoal tá falando Milhaça 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 É o respeito que eu tenho pelos dois Puta respeito Mergulhão Vai ô Sabrino Quer saber Eu não te ofendi Me xinga não É o Mergulhão quer saber quais são as principais influências da banda Influências? É quem vocês ouviram Então A gente Vai Não tem Não vou dizer influência Mas a gente admira bastante pessoas assim Que a gente viu que o caminho deles Deu certo A gente falou Pô Se eles conseguem A gente consegue também Tá ligado? Acho que ele influencia muito Ninguém no nosso som Acho que é um bagulho bem diferente Por isso que é o nome polo Novo polo musical Entendi Acho que a gente admira mais o que influencia Dentro do nosso som Mas a gente cresceu ouvindo desde Razonais Pô Emicida Mas também tem bastante coisa X Lembra de X Por onde é o X Por onde é o X X tem uma música É o X que tem Ah não Fala uma música seu nome O nome do Calfani É o X que fala É Falando do Calfani Sim Mas também a gente ouve muita coisa fora do rap A gente ouve pagode Sertaneja Gente mano Nossos amigos Funk Madonna não Não sou muito Não curto muito Mas Nojento É muito curto Pode fazer outro menino Tem funk Tem bastante parada Pode fazer Pode fazer Mas o Calfani gosta da Rihanna Que eu sei Gosta de quem? Da Rihanna Fanático Quer comer a Rihanna Não Eu também sou fã da Rihanna Ela é boa É o bom que só o Calfani Que comer a Rihanna Mais ninguém Não Eu também vou aqui Eu também curto a Rihanna muito Só dos nossos Outro Boa Linda Eu curto o Justin Bieber também mano Por incrível que pareça O CD dele é muito bom Você põe no show dele? É maravilhoso O CD dele Eu curto tipo Demais Eu choro O Timberlake Chora Eu choro Chora Chora Mentira É uma sonjeira Ainda mais as últimas músicas dele A gente ouve todo dia E o Timberlake Timberlake também A gente baixou os dois Os dois álbuns que ele lançou O último a gente tá viciado A gente tá trazendo bastante referência Érica Badu Lauren Hill Érica Badu também Érica Badu Ela fazia uns xamãs Quando ele tava no calco Uma combeira Lauren Hill Você já viu o clipe da Érica Badu Que ela vai arrancando a roupa na rua? Já É da hora É um moletom roxo É isso Ela vai ficar peladinha Esse clipe até foi processado Ela foi Macy Gray É mó louco esse clipe Calfone foi o show da Macy Gray também Oi? Calfone foi o show dela O último que ela fez aqui É da Ariana? Não Érica Badu Érica Badu Posso fazer uma aqui Não É a Internauta É a Internauta É a Internauta Manda pelo Twitter Pro Bola Vai Bola Vamos lá A Vanessa É o nome dele É o nome dele mesmo Ivo Mozart 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 é o Espirituba também Olha aí Mas ele tá também no show Sempre Quando ele tá ali Quando a gente tá perto de alguma cidade Ele vem no show Vou gastar mais É o que chora É o que chora É o chorão Tá Vamos lá Bola É o chorão É É A Pan Guimarães Vazes Que vagalumes por aí Podia convidar o Netinho de Paula Fica legal também Que vagalumes por aí Pan Guimarães Vazes Pergunta se vocês sofreram Preconceito no mundo rap Por ter uma música Na novela da Sete Ah, preconceito Assim, eu acho que a galera Encara como preconceito É sucesso, meu amigo É É o sucesso Recalque Isso aí Acho que Taliada A gente nunca pensou nessas paradas A gente sempre fez o nosso Nunca atrasou o lado de ninguém Se tá na novela Se não tá Tá tudo certo Você pode ser pra quem começa com esse tititi É gente que não tá Peraí, irmão Os caras tão falando, velho Peraí, irmão É verdade Mas ele tá concordando comigo Peraí, Madonna Peraí, Madonna O cara é fã da Britney Spee Peraí, meu Pô, mas acho que O cara compra o DVD Só para baixinho Os 14 ele compra Pior que é verdade Coleção Pior que é verdade Pior que eu sou obrigado a ouvir isso Vai, bola Vai O A House Eu não sei se isso aqui é verdade ou não Mas a House pergunta pro Adriel Se foi bom catar a bolina Você pegou a bomba Aí é bomba, hein Aí sim Essa eu fiquei sabendo também Macarrão, Adriel Fala aí, filho O que que eu vou dizer? Essa foi boa, macarrão Você pode falar que você pegou Você olhou pra cima Pensou Tomou uma água Você pegou Que baque, hein Foi o baque, né Olha, não, é o seguinte Quando acontece um desmaio A pessoa esquece o que aconteceu É verdade Dá aquele mata-leão Dá aquela apagada O cara esquece Ah, mano Vamos para a próxima pergunta Você pegou Você pegou Você pegou Você pegou A minha amiga, gente Uma pessoa muito iluminada Gostou pra caramba Moema Botou umas luzinhas de Natal em volta Moema Tá bom, o show do Papai Noel Tá fraco não O macarrão O Massa Fina não tá fraco não É o barulho com as bolas Ele mesmo Vamos lá Vamos lá Boy Magia pergunta Pede pra vocês falarem do BDS E quantos caras ajudaram vocês no começo de carreira Boy Magia, tamo junto O bonde da Estrona No começo ajudaram a gente A gente fez uma música com eles No começo a gente nem Não tinha nenhum material Eles foram as primeiras pessoas A ver a gente na internet Deu uma força pra caramba Sem eles a gente não ia ter feito Vários shows no começo Impulsionou um pouco O pessoal começou a conhecer mais Mas teve confusão Teve treta Barraco Porrada Não teve Não Pô, mas aqueles caras são grandes, brother São grandes Por isso que não teve treta Exatamente O braço do maluco Você não é capaz de tomar um couro O braço direito do maluco É a coxa do jogador Roberto Carlos É verdade O cara é gigante E cada dia que passa Vai até dar um toque pra ele Eu vejo ele Eu sigo ele no Instagram Pode crer Malandro O cara tá crescendo mais ainda O maluco tá parecendo um totem de rua Assim ó Nossa, o cara tá criado hein meu irmão Tá criado O Lion É o Lion É o Lion Nossa, o cara tá grande hein Tô correndo Meu Deus do céu Tô meio um susto do dia Era parecido um totem do Johnny Bravo Assim Tá forte moleque Vamos lá O Marcelo pergunta aqui pro Polo Que agora que vocês estão mais conhecidos Como é que tá a relação com as fãs? Se é igual como no início de carreira É igual É exatamente igual Acho que eu A diferença é que vocês pegam mais É Acho que essa é a diferença Ficaram mais bonitos Não, eu acho que aumentou Aumentou o grupo de gente Que acompanha a parada Aí Parasitas O que é isso? Parasitas Os caras compram Parasitas Família Polo Família Polo vai ver Vai ver Vai brincando Vai ver o Natal a Família Polo Já passaram vários Natais com a gente Nunca abandonaram não Acho que só tem a aumentar E a Bruninha77 Fala aqui o seguinte O rap é um estilo de música Mais em pessoas da periferia Hoje está tocando em iPhones Pelo país inteiro Como é que vocês veem essa mudança? Muito bom Uma evolução Adicionar uma parada nova Acho que música não tem essa De ah, eu vou ouvir só isso Vou ouvir só aquilo É dessa galera Ou é da outra galera É, música é música Música é arte é livre Todo mundo tem que ouvir Não tem classe social Você tem que ouvir o que você gostar Pô, se eu ouvir esse negócio aqui Eu gostei Não importa o que Se me faz bem Eu vou ouvir Já era, tá ligado? Vamos ouvir Fabio Júnior lá em casa Senta aqui Tá aí Com ele mesmo Sentar é com ele mesmo Sentar no parafuso Com o mestre mesmo É um pouco de boeira Pode ver uma mareta Mais uma aí Vitor Aguiar pergunta pro Polo Se há segredo para o sucesso Ou não existe segredo Existe luta e trabalho Eu acho que o segredo É você se divertir com o que você está fazendo Tá ligado? Se você consegue se divertir Com o que você está fazendo Você vai divertir alguém No planeta Terra Então acho que é isso o segredo Se diverte Se divirta E curte E não pensa em dinheiro Não pensa em dinheiro Não pensa em visar público Não pensa em querer ser o que você não é Porque nós somos isso aqui Nós somos esses três lixos aqui mesmo Boa Obrigado? Quem quiser curtir é isso mesmo E é isso mesmo E o Quinho Tex Pergunta aqui Ele fala o seguinte O Polo Se vocês andam no meio Com a turma que faz ostentação E se vocês já consideraram Esse ramo? Como assim considerar? O funk ostentação Fazer alguma coisa? A gente tem vários amigos no meio do funk O Guimê, o Lon Rodolfinho Rodolfinho Que são os moleques Muito mais próximos da gente Do que todos os outros artistas Eu acho que toda forma de trabalho Vai ter que ser respeitada Seja lá o que for Se o cara não atrasa o lado de ninguém Se o cara não faz nada de mal pra ninguém Ele só planta a mensagem dele Só planta o bem Eu acho que você passou na minha igreja Com certeza Você passou por lá E mano Bom Lembrando a rapaziada então É hoje Exatamente Polo Hoje na Outlaus Outlaus É gostosinho esse baile Esse baile pra quem gosta de mulher feia É lá mesmo Confira lá a sua nave Senão vai muito bode É verdade Tem que falar aí, entendeu? Senão vai muito bode Arrasta, né? Senão vai muito cueca Entendeu? Então tem que pichar Pra sobrar pra quem for Quem for malaco O lá então tá osso Só tem mulher feia Outlaus A partir de que hora? Ali na Augusta, né? Isso A partir das 10, né? Chega às 10, as esquenta Vai falar É, isso aí As esquenta na Augusta E vocês entram pra uma hora É, é bom Uma e meia Uma e meia Duas horas Pode pôr uma e meia Duas horas A gente já tá encostando Então o fã de Soboné aparece Só e as picape já É, é Valeu, gente Obrigado, Paulo Obrigado, Paulo Quando eu lançar o disco novo Passa aqui Obrigado, gente Paulo aqui no Pânico E olha só quem vai cantar agora Aqui na Pão Quem é? Ó Valeu, Paulo Aplausos É nóis Valeu, até a próxima Vocês são muito gente fina Agora vocês Tchururu 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 Você amando bem Rancor de mim Forte assim Vem entender O lado bom O bom do amor Tem que entender O lado velho O lado bom Tem que entender Você arrancou de água Pra fazer Vem arrancar Tudo de vez Se me vem Olha a bavela Olha a bom Bom e você É, 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 é Eu tô pensando agora A gente quer no futuro Muito bem, querido Pretendo isso interfeito Vamos embora Não, é o futuro Não, é o futuro Não, é o futuro É, amanhã É demais O que você quer? Eu tô com saudade já de vocês Por que você tá com saudade da gente? Só porque você vai pra Dubai E a gente não vai É, você é bem tônico, né? Você vai pra Dubai Sabe pra onde eu vou? Parelheiros Conhece? Mas eu vou a trabalho pra Dubai É, eu sei do trabalho É, trabalho E não dá trabalho pra parelheiros? Dá Então pronto Ela vai vender cestas de ovos Daquelas de arame De galinha Forma de galinha Sabe aquela cesteira A pessoa depositar ovo De pegar ovo lá Isso aí Minha mãe tem uma dessa aí É nada Eu vou preparar o terreno pro pânico Chegar lá Faremos o Réveillon esse ano Diretamente de Dubai Que beleza Brasil Vai ser Você tem que sintonizar Jovem Pan Dia 31 de dezembro Começa às 11 da noite Ai que delícia E vai até a madrugada Nós estaremos em Dubai Levando o primeiro E o Lulu vai tá lá O Lulu falou que é O Lulu Cantou o Lulu Falou que é Não, mas é É micareta Sim, mas ele falou que vai Fazer uma participação Ah, vai fazer? Vai Adoro Já dá aquela Ah, sim senhor Entendeu? Então nós estaremos Ao vivo Vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo Ai que delícia Vai ser ao vivo Nós vamos fazer a primeira micareta Em Dubai A grande entrada É verdade Vocês dão risada Vocês Levo a sério, né? Que balão Vamos começar com tudo Muito bem Vambora Amanhã estamos de volta Meio dia Horário de Brasil Olha TudoDeBom.com Ai bicha Deixa ele falar Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Pra cagar Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Obrigado.